Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Cadeira de escritório mesh assento estofado base giratória 9050, preta. A cadeira de escritório mesh assento estofados revestido em tecido mesh 100% poliéster e encosto revestido em tecido mesh, braços em nylon, base em metal e rodesils em nylon, é a escolha perfeita para quem busca qualidade e conforto com um preço baixo. Suporta até 120 kg. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.